Alô, alô, boa tarde. Nós somos a Academia Celeste E hoje a gente vai fazer o sexto evento anual Que a gente apelidou carinhosamente de Estélion Então esse é o sexto Estélion da Academia Celeste Nesse evento os celestes e amigos apresentam e discutem suas pesquisas em andamento As que já foram realizadas ou que estão em projeto As pesquisas que estão sendo semeadas ainda Esse ano a gente também fez duas edições de um outro tipo de evento O Academia Celeste Convida No qual a gente convida outros pesquisadores Que desenvolveram teses e dissertações Tematizando a Astrologia Bom, a Academia Celeste é um grupo de pesquisa Que se formou há cerca de 20 anos Em torno de um interesse comum Estudar Astrologia A Moda Acadêmica Seja lá em que campo for Filosofia, História, Letras, Educação Se destacam entre nós Mas todas as áreas do conhecimento aqui são bem-vindas E a gente entende que é importante essa interdisciplinaridade Essa colaboração entre os saberes Para a gente ter uma abordagem da Astrologia mais rica A Astrologia é um saber muito complexo Então a gente tem que contar com todos os saberes Para dar conta da Astrologia Bom, acho que eu vou falar um pouco aqui do nosso evento Quem quiser saber um pouco mais sobre o nosso grupo Aqui embaixo no link Eu acho que já deve estar aparecendo o link do nosso blog A gente está no Facebook também Então vocês têm mais informações sobre o grupo Sobre as nossas atividades Sobre o nosso histórico Eu acho que é importante também lembrar Que a gente é um grupo registrado no diretório do CNPq A gente está sediado na UF O coordenador é o Marcos Reis A gente divide aí essa coordenação E, bom, vou mostrar aqui para vocês Vou compartilhar o link do... O link não, o cartaz do evento Para quem não está com ele à mão Só para a gente ver o que a gente vai ter nesses três dias A gente tem três dias de evento Hoje, amanhã e depois Quarta, quinta e sexta Então, hoje, daqui a pouco O Marcos vai nos falar sobre o fitino A estrela nos guia para onde? A astrologia mística em fitino Às seis horas O Luiz vai nos falar sobre a astrologia natural Verso a astrologia judicial Um problema historiográfico Amanhã, a Angélica, às quatro horas Vai nos falar sobre as marcas da censura Astrologia e inquisição no caso de André do Avelar O Edil, também, amanhã às seis horas Nos fala sobre a astrologia na Grécia Antes do século III Antes de Cristo O testemunho de Heródoto E na sexta-feira, às quatro horas Rafael Viegas Com o seu Povo dos Astros A condenação da astrologia Pelos primeiros concílios cristãos E o Eduardo Boixá, às seis horas A metafísica pitagórica Da astronômica de Manílio Temos também, nesse estélio Um minicurso Um minicurso do Edil Astrologia e Cinema Uma Cosmovisão As Casas Astrológicas Como as Perspectivas Através das Quais os Cineastas Enfocam o Mundo O minicurso vai acontecer na semana que vem De segunda à quinta Das sete às nove O curso, é importante a gente lembrar É gratuito, tá? Vai ser através também de uma plataforma Então é só vocês se inscreverem Aqui pelo e-mail do Edil Quem ainda não se inscreveu, tá? Aí no chat, no YouTube Vocês podem colocar seus comentários Seus perguntas A gente vai tentar dar conta delas Na medida do possível E eu acho que alguém já tinha perguntado Sobre a gravação, né? Então as palestras estão sendo transmitidas Ao vivo pelo YouTube E quase todas estarão disponíveis Depois A qualquer momento Tá bom? Não sei se eu falei tudo Alguém quer comentar mais alguma coisa? Então Então, beleza Então vamos começar Começar os trabalhos É... Ok, tudo certo Então passo a palavra para o Marcos Com a nossa primeira palestra Do sexto estélion da Academia Celeste Bom, e aí? Boa tarde a todos Uma alegria poder estar aqui com vocês de novo É... Agradeço muito aí a generosidade da Cris E de todos aí Da aqui da Academia Celeste É... Digo generosidade por Por poder estimular esse espaço aqui E bravamente defender esse espaço aqui Como um espaço Para a gente poder Não só apresentar trabalhos já prontos Trabalhos já finalizados Mas também trabalhos em vias de pesquisa Trabalhos que ainda estão sendo feitos Como é o caso do meu aqui agora É... Agradeço muito aí a generosidade de vocês De estarem ouvindo um trabalho em andamento Né... É... Como a Cris falou muito bem aí Hoje eu vou apresentar Um trabalho que eu tenho feito Nos últimos meses Né... Não tenho... É um trabalho que ainda está começando mesmo Né... Sobre Marcilio Fitino Né... Marcilio Fitino é um autor gigantesco Né... Do... Aí... Do... Do renascimento Da segunda metade Do século XV Né... E é um autor que tem Muitos... É... Muitos textos É muito estudado Um autor que talvez é um dos Dos autores mais estudados aí Do renascimento E que tem uma... Uma gigantesca obra Uma gigantesca literatura secundária Por trás dele Né... Mas por que que eu me enveredei Pela... Por... Primeiro porque eu tenho muito interesse No renascimento Eu tenho colegas que estudam Renascimento Um deles aí O Rafael Viegas Mas também o Celso Asa Né... E eu estou sempre Né... É... Estudando Ouvindo ali de tabela Dos meus amigos É sempre muito bom isso A gente ter bons amigos Né... Que estudam coisas Que a gente gosta também Mas porque As poucas vezes Que eu fiz alguma entrada Em fitino Que eu ouvi alguém Falando sobre fitino Eu percebi que Que a astrologia de fitino A magia de fitino Tá muito ancorada Em Plotino E em Platão E numa tradição Que ele chama de De priscateologia Priscateologia, né É... A gente vai falar um pouquinho disso E que são autores Que eu me sinto um pouco Mais confortável, né Plotino e Platão Especialmente Um pouco aí Dos escritos herméticos São textos que eu gosto São textos que eu estudo Que eu oriento Né... E o fitino Retoma esses textos É... Trabalha sobre esses textos Num viés cristão Né... Defendendo Tem uma postura Bastante apologética No sentido de que De que essa priscate Né... Essa antiga teologia Ela de alguma maneira Também faz parte Do que se chama De cristianismo Né... Ele... Ele tá ali Defendendo Como o cristianismo De alguma maneira Sempre defendeu Desde os seus primórdios Uma... Uma união Do pensamento grego E romano Com o... Esse pensamento cristão Né... A ideia é que Que há uma... Que deve haver E sempre houve, né Uma simbiose Dessas ideias É... Então quando eu vi Que o fitino Trabalha É... É... Esse... Esse tema Né... Que o fitino Trabalha Eu vou começar A compartilhar aqui Acredito que vocês Estão vendo aqui Eu... O meu compartilhamento Né... É... Certo? Aqui Vamos começar Por aqui Né... Deixa eu ver Se eu consigo Aqui Né... Então a ideia Hoje é apresentar O que eu estou chamando É... Já ouvi outros autores Também falando De uma astrologia Esotérica E Marcílio Fitino Né... Como eu disse Aí tem a sua produção Grande na segunda metade Do século XV Né... É... Por que que eu me interessei Especificamente Nesse assunto Eu coordeno Eu faço parte De dois grupos De pesquisa Vinculados ao CNPq Dois grupos De pesquisa Relativamente Bastante ativos Que tem encontros Periódicos Semanais Que trocam Ideias Né... Pesquisadores Que estão Espalhados Aí pelo Brasil Né... Um... É... Uma pesquisa É... Que... Que é especificamente Sobre mística Sobre a tradição Das experiências Místicas Especialmente Dentro do cristianismo Mas não só Né... Eu trabalho Muito o neoplatonismo E a... E a experiência Mística No neoplatonismo Né... O que seria Propriamente a experiência Mística Uma experiência Que congregaria Né... É... O que... Que falaria Do encontro Entre homem E Deus Né... A experiência Mística E o outro Grupo de pesquisa O nome desse grupo De pesquisa Que eu coordeno Que eu faço parte Também É o Apofatquer Que a gente tem Bastante trabalho Por aí E o outro grupo De pesquisa Interesse meu Também já De longas datas Aqui com os queridos Da Academia Celeste É o Astrologia É sobre Astrologia Né... Então quando eu vi A última apresentação Do Convida Em que o professor Otávio Né... Se me engano É esse o nome Tá apresentando A tese dele Muito bem Fundamentada Uma tese Muito interessante Em que lá Pelas tantas Ele fala sobre A... Fala sobre Né... A estrela de Belém Né... Essa estrela guia Aí dos reis magos Né... Essa estrela de Belém Ela... Ela tem uma função Né... E também A figura Dos reis magos Ela tem uma função Bastante singular E relativamente importante Dentro de Fitino Né... E a ideia Que me... Que me... Me pareceu muito sedutora Para as minhas pesquisas Era essa ideia De juntar Tanto o meu interesse Pela astrologia Quanto o meu interesse Pela mística Porque a rigor Né... É... A mística fala Sobre o encontro Do homem com Deus E a astrologia Fala do relacionamento Dos astros Com os homens Né... E... Enfim... É... É... Nisso aqui E... E... E a importância Dos reis magos Ali pra Fitino Né... Que é um trecho lá De Mateus Eu quero ver se a gente É... Ler rapidinho aqui Mateus 2 Onde aparece Os reis magos Ali E aonde Fitino Comenta Nesse... Nesse texto dele Chamado Deistela Magorum Né... A estrela dos magos Né... É... Ele analisa Ele defende Uma ideia Do que seria Propriamente a astrologia Né... De como que ela Que ela funciona E qual seria O lugar dela Exatamente Né... É... Vamos lá Eu acho que eu vou conseguir Me explicar melhor É... Ao longo aqui Do... Da... Da minha apresentação Qual é a ideia? Primeiro então Sendo bem didático E querendo apresentar Querendo definir Esse objeto de pesquisa Melhor Existem vários tipos De astrologia Né... Existem vários tipos De astrologia Na antiguidade Né... Você pode pensar Em pelo menos Duas Duas astrologias Que são as mais famosas Né... Ou três Uma delas É a astrologia Genetlíaca Chamada A astrologia Que trabalha Com o mapa astral Natal Né... O que que é O mapa astral Natal É um mapa É... É uma determinada Representação Da posição Dos astros No momento Do nascimento De alguém E aí se compara Então toda astrologia É uma ciência Que... Uma... Enfim... O que que é ciência Aí, né... Enfim... Mas é uma... Vamos usar Esse linguajar No âmbito De um jeito amplo Né... É um tipo De saber humano Né... Que... Que... Que se preocupa Com as configurações Celestes Né... Com o modo Como o universo É... Com o modo Como os planetas E as estrelas Estão configurados Num determinado Momento Em relação A um evento Terrestre Né... É uma... E nesse sentido A astrologia É uma ciência É... É uma... É uma ciência Que tem dois tipos De estudo Né... O estudo Da astronomia Propriamente Porque estuda A posição celeste E o estudo De algum evento Terrestre Quando a gente chama Quando a gente fala Da astrologia Que é a mais famosa Hoje em dia A astrologia Do mapa natal Né... É... A astrologia genetíaca Ela é... Ela compara Então Uma pessoa E os eventos Que ocorrem Nessa pessoa Ou... Ou essa pessoa Pensada psicologicamente Ou eventos concretos Que vão acontecer Com essa pessoa E o seu mapa natal Né... A gente pode pensar Também na astrologia mundial Né... A astrologia mundial É a astrologia Ou astrologia política Você também poderia chamar assim A astrologia que pensa Né... É... Compara Uma determinada Configuração celeste Com eventos políticos Né... Com determinada É... Formação De uma... De uma... De um... De um... De um país De um grupo étnico De um povo E as... E os relacionamentos Né... É... Políticos entre estados Entre... Entre países Entre cidades Né... Então você está Não mais comparando O céu Com um evento Pessoal Com... Com... Com fatos que ocorrem Com uma pessoa Ou... Ou eventos psicológicos De uma pessoa Mas está comparando O céu Com um determinado Evento... É... É... Político Um evento social Né... Enfim... Ah... O que que seria Propriamente A astrologia Mística É... Seria Então pensar Também chamada De astrologia Esotérica Seria pensar Que... Que os astros Estariam Refletindo Significando Né... Não... É... A vida pessoal De uma pessoa Né... A vida intrínseca Fatos Que ocorrem Com uma pessoa Nem eventos políticos Por exemplo Nesses dois casos De astrologia Mas estaria... É... Poderia Dar indicações Do... De um caminho Para a experiência Mística Né... De um caminho Para o encontro Com Deus Né... Então ali Você não vai É... Querer descobrir Nos astros Se você... Se você deve Ou não Fazer uma viagem Né... Ou se você deve Ou não É... Comprar Determinada coisa Né... Ou o que está Determinado Pelo destino Para acontecer Com você Mas você Perguntaria Né... É... Para os astros É... Como alcançar A... A experiência De Deus Como me aproximar De Deus Né... Vamos falar um pouco Mais É... É... Sobre isso Então Dentro de De Fitino Né... Enfim Falando de De Marcílio Fitino Né... É... Um dos pontos Principais Digamos De uma polêmica Né... Que o Fitino Participa É de querer É de querer Defender Que existe Uma prísca Teologia Né... Como ele Como o termo Dele E não só dele Mas de um certo Movimento Né... Do renascimento Como um todo De que autores Como Orfeu Hermes Pitágoras Platão Plotino Hermes Trimegisto Né... Estou pensando nos escritos herméticos Eles estariam de pé de igualdade Em pé de igualdade Com os textos da Bíblia Né... Então nesse sentido Abraão Moisés Jacó Né... Eles... E claro Jesus como um ponto de chegada Né... De todos De todos esses autores Né... Como se... Tanto Orfeu Hermes Pitágoras Platão Né... E Plotino Também Né... Assim como Moisés Abraão Jacó Né... E toda O Antigo Testamento E o Novo Testamento São textos que devem ser lidos juntos Né... Devem ser lidos juntos Né... Isso aqui E o... E o... 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 Pitino Porque eles veem uma... Eles seriam astrólogos E eles... E eles... Logo no nascimento de Cristo A presença Né... Dessa... Dessa sabedoria Astrológica Né... Cultuando Esse Cristo que está nascendo Esse Jesus que é o Cristo Né... Bom... Outro elemento geral aqui Que vai ser importante Para a gente entender Como que a gente pode pensar Uma astrologia mística Né... É... Vai ser essa ideia aí Que é uma ideia Profundamente marcada por Plotino Né... É a ideia de... De Eros Como o mágico O mago por excelência Né... Eros é o... É o impulso Erótico Não só presente no humano Nem só presente nos animais E nas plantas Mas no universo como um todo Né... A ideia de que Há uma... Um erotismo cósmico É uma ideia muito importante Em Pitino Como é uma ideia também importante Em Plotino E de alguma maneira Também em Platão Porque eles Defendem ali Platão, Plotino E também Pitino A ideia de uma alma do mundo Né... O Anima Mundi Uma alma do cosmos Logo, essa alma Como toda alma Também tem Eros Né... E mais ainda, né... Esse Eros Ele é o mágico por excelência Porque o que que é É... É... É a magia É a capacidade De uma determinada Realidade do cosmos Influir sobre outra realidade No cosmos Né... Você tem atrações Mútuas Eróticas Né... E essa... Então, de alguma maneira O amor Né... O amor, eu tô pensando O desejo erótico Ele... Ele pode ser provocado Pela magia E vice-versa Né... A magia A magia Ela... Ela... Ela é provocada Pelo amor Né... Então, amor e magia Estão profundamente conectados Né... E a capacidade do universo Né... Afetar magicamente Um ao outro É... Tá intimamente relacionado Com a capacidade É... Desse universo É... 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 Exercer É... 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 Potências eróticas Um sobre o outro Né... E um elemento central aqui É que a astrologia Vai estar inserida Dentro de uma tradição De que o conhecimento Dessas formas Eróticas De estar no mundo Influenciar sobre o mundo Tem... Tá muito ligado Com a busca pela saúde E essa busca pela saúde Por sua vez Vai estar influenciado Vai estar relacionado Com a busca De... De uma... De uma visão mística Né... De uma... De um... De um encontro místico Mas vamos lá Então... A ideia toda aí Dessa... Dessa... Dessa prística teologia Né... É... Então... A... A vontade que Fitino tem De trazer De dizer que existe Uma teologia Antes dos cristãos Mas é... É uma teologia Que tem a ver Que vai ajudar No... No... Na construção Do cristianismo É a ideia de que A mensagem do cristianismo Não é só para os judeus Mas também Para todo o universo Há um... Há uma proposta Universal Católicos Né... É... O... Universal Dentro do... Do cristianismo Então... É... Cristo veio Dentro dos judeus Né... Ele é um judeu Mas não só para os judeus Também para todo o mundo Então... Vamos ler esse trechinho aí É... De Mateus 2 Né... 1 a 12 Eu acho que dá Porque o legal Do nosso evento aqui É isso Que o nosso evento Cadê ele aqui? Deixa eu botar ele Aqui Não Tá Aqui do lado Aqui Acho que talvez esteja um pouquinho pequeno Eu vou tirar o grego aqui do lado Eu acho que a gente não precisa do grego agora Se a gente precisar do grego A gente olha ele Tá Deixa 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 então aí É... Por que ele não sai Na hora que a gente quer Né... Bom Vou ler esse trechinho aqui Para vocês Não tô conseguindo tirar ele É... Deixa eu ver se aqui Ah, claro É aqui que eu consigo tirar Pronto Tirei Não adianta Não tá tão maior Mas vamos lá Após o nascimento Então isso é Mateus 2 Vale a pena ler Porque aqui tá muito do que a gente vai falar Né... Após o nascimento de Jesus É... Desculpa Após o nascimento de Jesus em Belém da Judéia Nos dias do rei Herodes Eis que Alguns sábios O termo aí é Magoi Vindos do Oriente Chegaram a Jerusalém E indagavam Onde está aquele Que é Nascido rei dos judeus Pois do Oriente Vimos a sua estrela E viemos adorá-lo Quando o rei Herodes Onde o rei Herodes ouviu isso Ficou perturbado E toda Jerusalém com ele Tendo reunido todos os príncipes Dos sacerdotes e os escribas do povo Perguntou-lhe Onde havia de nascer o Cristo E eles lhes responderam Em Belém da Judéia Pois assim escreveu o profeta Mas tu Belém da terra de Judá De modo algum És a menor entre os principais cidades de Judá Pois de ti Sairá o guia Que como pastor Conduzirá Israel O meu povo Então Herodes Chamando secretamente os sábios Os Magoi lá Interrogou-os Exatamente acerca do tempo Em que a estrela lhes aparecera Mandou-os a Belém E disse Ide E perguntai diligentemente Pelo menino E quando o achares Comunicai-me Para que também eu vá E o adore Após o terem ouvido O rei Seguiram seu caminho E a estrela Que tinham visto no Oriente Apareceu de novo Foi adiante deles Até que finalmente parou Sobre o lugar Onde estava o menino E vendo eles a estrela Alegraram-se Com grande e intenso júbilo É interessante esse momento aqui Eu quero ver se eu resgato ele Esse momento em que os magos Então Vendo a estrela E vendo o menino Eles se alegram Ao entrarem na casa Encontraram o menino com Maria Sua mãe E prostrando-se e adoraram Tá vendo? Então aqui Só tem Maria Não tem Aquela coisa toda O presépio Que normalmente a gente tem Não tem ali Não tem nada daquilo Só tem Maria Ele e a Maria Então abriram Seus tesouros E lhe ofertaram presentes Esses presentes aqui Vão ser importantes Ouro Incenso E mirra E sendo por divina revelação Avisados em sonhos Para que não voltassem Para junto de Herodes Retornaram para sua terra Por outro caminho E aí começa então Uma outra parte Deixa eu voltar aqui Para a minha apresentação Certo? Então Continuando aqui O que eu estava Dizendo para vocês Deixa eu organizar aqui Se não estante Pronto Tá legal Bom Certo Então qual é esse lugar Dos reis magos? Esse lugar em que Você tem Por um Você tem uma Convocação De sábios do Oriente De magos do Oriente Para participar Né? Dessa E que eles também Louvam a Cristo Né? Eles também estão esperando o Cristo Eles sabem da vinda de Cristo Né? Então Então vamos lá A gente vai chegar nisso aí Então primeira coisa Vamos falar um pouquinho De magia E do relacionamento de Eros Com a magia Né? E aqui eu estou me baseando Muito em Plotino Pelo que eu vi Na bibliografia secundária Todo mundo fala Que o lugar Básico aí Para 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 magia E em Fitino São os Três grandes tratados De Plotino Sobre a alma Em que o próprio Plotino Também trabalha muito A noção De magia Né? É o tratado 27 28 29 Né? São É o 3 O 3, 4 e 5 Da Eneda 4 Né? É ali O locus clássicos Assim Do tema Da magia E ali O Plotino Fala Né? É que Eros é É um mago Por excelência Ele é um mágico Né? E qual é a ideia? Então tendo uma alma do todo Tendo uma alma do universo O universo todo Ele existe como uma Existe de forma Coesa Ele está totalmente junto Né? Isso por causa Da característica Da simpatéia Né? O simpatéia Que é um conceito Estóico Né? De que a ideia De que As realidades Que tem uma determinada Tonalidade Um tonos Né? Um conceito Estóico Também Uma determinada Vibração Específica Que se correlaciona Né? Elas estão em contato Né? Então O universo todo Ele é coeso Ele está em contato Um com o outro Ele é como um grande ser vivo Né? Todo ele em contato Um com o outro Ele é coeso Porque há uma simpatia Há alguma coisa Que unifica todo ele Como um eros cósmico Há relacionamento Entre simpatéia Né? Um patos Né? Em conjunto E eros também É bem explícito lá Em Plotino Né? Então Só que qual é o grande problema De eros E dessa simpatia E da alma do mundo E da Fises como um todo É A imagem que o Fittino usa E que também Plotino usa É a de Circe Circe é uma feiticeira Que tenta Através de uma droga Né? Seduzir Ulisses E os seus Os seus navegantes Lá Os marinheiros de Ulisses Né? A A A A A ficarem Né? Na ilha Que Circe Mora numa determinada ilha Ela dá uma Uma comida Para as pessoas Que chegam E essas pessoas Viram porcos Né? O Ulisses Ele tem a capacidade Ajudado por Hermes Ele tem uma droga Que se defende Da droga de Circe Então Ele não fica Prisioneiro de Circe Né? A ideia É que A A Fises Então Ela pode funcionar Né? Como A mágica Do espelho Com um aprisionamento Da alma Humana Né? Se a Fises Ela é De alguma maneira Uma cópia Daquilo que É É Realmente existe No mundo inteligível E aqui eu vou pressupor De vocês um pouco Né? Essa divisão Platônica E de Plotino E que tudo Na alma Do mundo É Na verdade Uma cópia Daquilo que acontece Num outro Extrato Da realidade Não num outro mundo Porque o mundo todo É um só Mas num extrato Mais intenso Da realidade Que é o extrato Noético O inteligível Nesse extrato Noético O inteligível Você tem o que? As ideias Perfeitas E eternas Que são Critério Para onde A alma do mundo Tá olhando Tá contemplando E tá copiando Essas coisas Dentro de si Né? Então a Físis É uma cópia Produção Da alma Do mundo Das realidades Inteligíveis A Físis Ela é bela E ela tem Uma atração Erótica Sobre o homem Que tá contemplando Né? Ela Mas o homem Deve olhar Pra essa Pra Físis Como Como se olha Pra um espelho E procurar Em outro lugar Essa beleza Que ele vê ali Só que o que acontece A grande maioria Das pessoas Vê a beleza Do mundo físico E se agarra Nela Como se a beleza Que tá na Físis Só como um espelho Né? Se apresenta ali Como a coisa em si Né? Então quando eu me apaixono Por uma pessoa Eu deveria perceber Que esse meu apaixonamento Por essa pessoa É na verdade Um caminho Pra eu me lembrar Né? Pra eu acessar A verdade Da beleza Que tá no mundo Das ideias Né? Então qual é A ambiguidade De Eros Né? Qual é o perigo De Eros Ao mesmo tempo Eros é aquilo Que te atrai Pra beleza Então é aquilo Que te atrai Pra 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 E a beleza Verdadeira Ela tá no mundo Inteligível Né? A beleza do mundo Sensível É uma cópia Da beleza Do mundo Inteligível Então essa beleza Que a gente vê No mundo Sensível É o caminho Pra gente chegar Na beleza Inteligível Só que o perigo É a gente Ficar parado Né? No âmbito Da Físis Bom, vamos lá Então o que Que é Qual é Essa ideia Aí que eu já Tô falando Só pra repetir Qual é a ideia De Eros E da magia Eros e a magia Se processam Através de uma Mútua relação Entre objetos Que tem Afinidades Entre si E aí a gente Vai entrar aqui Agora na ideia De uma tipologia Né? Há uma Há uma Há uma Há uma Tipologia Do universo Né? Então todo o universo É um grande mágico Que se influencia Mutuamente Né? O nascimento As transformações Das coisas A ideia De uma isca Né? De uma grande rede Né? De colocar iscas E capturar As coisas Né? E mesclar As coisas Exatas Pra dar resultados Exatos Né? Tudo isso É muito importante Por que que eu botei Persuasão aí? Porque eu tô pensando Também no Fedro De Platão O Fedro De Platão Chama o Logos Como um fármaco Né? O acento ali Tá errado É fármaco Diz que é fármaco Né? A ideia De novo Entrando aí Essa ideia De magias E drogas Né? No Fedro Platão define A capacidade Que tem o Logos Né? A linguagem De enfeitiçar A alma E de conduzir A alma Pra onde ele quiser Ele usa esse conceito De psicagogia Né? Psicagogia É um atributo De Hermes De Mercúrio De Mercúrio Né? E Mercúrio Como o Mago E aí Que interessante Pra nós aqui Que gostamos De astrologia O planeta Vinculado A esse Eros Mágico A essa magia Erótica Que é representado Eminentemente Você tem que conhecer Catalogar Os tipos de almas Catalogar os tipos De discurso E saber como combinar Um com o outro Né? E nesse sentido Você precisa de um Cairóis Também específico De quando usar Um tipo de discurso Pra um tipo de alma Pra produzir um determinado efeito Então eu aqui Tô querendo construir A minha história E quero fazer A minha plateia chorar Né? E eu tenho que conhecer Um pouco da minha plateia Eu tenho que saber Que tipo de Palavras Eu vou usar Pra conseguir Produzir o efeito Naquele tipo de alma Certo? Tudo bem? Então O mágico do Logos Ele usa muito mais A palavra retórica Lá pelas tantas Ele usa Um ou outro termo O Logos Como um Farmacom Que farmacom É a palavra Pra remédio e veneno Que tá vinculado Com drogas E magia também Né? Então eu tô Trazendo mais Do Fedro Essa capacidade De catalogar almas Catalogar discursos E saber Quando unir Um discurso Com uma alma Pra produzir Um determinado efeito Então vamos lá Outro conceito Importante Pra gente entender A astrologia E como que ela funciona A astrologia Ela é Pra Fitino E pra Plotino Especialmente Porque toda A polêmica Vai ser o seguinte A vida humana E esse caminho Místico Rumo a Deus Não pode estar Subordinado A um determinismo Astronômico Astrológico Certo? O Fitino Vai ser um grande Defensor do Livre-arbítrio E nesse sentido Ele vai criticar Muito a astrologia Da época dele Que defende Um total Determinismo Pro ser humano Então pra gente Entender Como que A astrologia Preserva a ideia De algum tipo De influência astral Mas ao mesmo tempo Também preserva A liberdade humana A gente vai ter que usar Um conceito Típico De Plotino Que é essa duplicidade Da atividade De todas as realidades Então assim A alma do mundo Qual é a atividade Fundamental Da alma do mundo E aqui eu estou Incluindo os planetas A atividade Fundamental Da alma do mundo E dos planetas É contemplar O inteligível Contemplar As ideias Os planetas Se movem Matematicamente Porque eles contemplam As realidades Inteligíveis É isso que os planetas Fazem E a alma do mundo O que a alma do mundo Faz? Contemplar o inteligível Só que Além Junto com Essa atividade Que a alma do mundo Faz Ela também Produz Ela dispensa Forças Para o cosmos Certo? Então Então se trata De uma duplicidade De atividade Primeira Primeira atividade Da alma do mundo A contemplação Dos inteligíveis Você pode ler aqui A contemplação Dos níveis superiores Especialmente do nus Mas nessa contemplação Ela também Ocorre A partir da alma do mundo Uma processão Dessas realidades inferiores A mesma coisa com os planetas Então O sol Quando está ao meio dia O que o sol Está fazendo ao meio dia? Ah Ele está com raiva Da humanidade E querendo Tostar A humanidade Com seus raios De sol Muito quentes No verão Ao meio dia Então Plotino Vai criticar Muito Uma visão Astrológica Que atribui Vontade Para os planetas Que esses planetas Têm vontades Em relação aos seres humanos O que o sol Está fazendo É contemplar O nus Contemplar O intelecto Contemplar O mundo Inteligível Mas O sol Ao meio dia Também dispensa Para o cosmos Um calor Muito grande Mas essa não é A vontade Do astro A vontade Do astro É imitar O nus Imitar O inteligível Essa duplicidade É muito importante A mesma coisa Com o fogo Ele dá o exemplo O plotino Dá esse exemplo Aqui eu estou me baseando Muito No que eu conheço De plotino O plotino Dá esse exemplo Do fogo A atividade Fundamental Do fogo É o calor Ou a luz A atividade Mas sai dele Um calor Ele não está O calor Sai dele Sem ele nem perceber Não é a atividade Fundamental dele Então vamos lá O eros Fundamental Da alma Do mundo É voltado Para o nus Só que a partir Da alma Do mundo Nasce a physis E a physis Nasce múltipla Né Numa grande Divisão De tipos O que é uma Tipologia É o estudo De tipos Então O que é o estudo Da tipologia É o estudo Do que que combina Com o que Do que que acontece Quando você juntar Determinadas coisas Então veja bem Se por um lado A alma do mundo Está na sua atividade Primordial Contemplando o inteligível Ela Através dessa contemplação Gera para além de si Todo um mundo De realidades Subordinadas em grandes tipos Então o universo É subordinado Em tipos Que se combinam E que se atraem A partir de uma tonalidade Específica E que geram Determinadas combinações Se você juntar O amarelo Com o azul Vai dar verde A arte da jardinagem A arte da agricultura É saber Juntar determinadas plantas Num determinado solo Num cairóis Num tempo apropriado Para gerar Uma determinada coisa Se você planta Num determinado momento A planta vai nascer De uma determinada maneira Se você junta Uma planta Junto com a outra As duas se combinam Ficam muito mais fortes E assim por diante Então usando aí Um conceito Que o Goethe usa Afinidade eletiva Existe determinadas Então Se por um lado No extrato Da alma do mundo Do universo A atividade básica Da alma do mundo É contemplar o inteligível No extrato Das coisas que derivam Da alma do mundo No extrato Da físis Você tem uma multiplicidade De coisas Que se combinam E se repelem Através das características Peculiares De cada uma delas Certo? Então Certo? Isso aí a gente já falou O ato principal Dos planetas É A sua A palavra teoria Contemplação O ato principal Dos planetas É contemplar O inteligível Contemplar O divino inteligível As ideias inteligíveis E essa é a teoria deles Mas Eles também Emanam Emanam para o mundo Determinadas características Que configuram Esse mundo O mundo Nas suas peculiaridades Então É interessante Que essa duplicidade Dos astros Vai legitimar As duas astrologias Que a gente conhece Uma astrologia Da influência E uma astrologia Que não é Que não influencia O mundo Mas serve Como uma leitura De como Que é o mundo Inteligível Certo? Então nesse sentido A física de modo geral Mas os astros Acima de tudo Vão ser intermediários Entre nós Seres humanos E o mundo Inteligível Isso está em Platão Isso está em Plotino Também Quando você Quer conhecer O mundo das ideias Em Platão Os planetas Te ajudam a isso Teria como citar Isso em Platão De vários momentos Então os planetas Pelo movimento Matemático deles Eles são como Que intermediários Nessa saída Da caverna Lá no livro Sétimo da República Da saída da caverna Uma das matemáticas Para a gente sair da caverna É o estudo da astronomia Exatamente Pelo fato De eles serem Uma matemática Então Com essa duplicidade Que está presente Em Plotino E Plotino Defende isso também E o próprio Fitino também Você vai ter Essa duplicidade De uma liberdade Da alma E da influência Celeste Por que? Porque a influência Celeste É no âmbito Corpóreo A alma humana Está além Do nível corpóreo A alma humana Participa De alguma maneira Da alma do mundo Então a alma humana É livre Mas o corpo Do homem Ele está subordinado Às influências Físicas em geral Então O homem Ele é minimamente duplo O homem é mais do que duplo Mas ele é minimamente duplo Então no âmbito da alma Ele é livre Mas no âmbito do corpo Ele é minimamente Determinado pelos astros Vamos lá Que eu já estou falando A besta aqui Quero chegar logo Então Esse texto aí Do Fitino Desse tela magoro É um texto escrito Em 1482 Provavelmente Foi uma palestra Que ele deu Nesse grupo aí De magos E de Chamado Campanha Da imagi Que eles tinham Uma prática De imitar Esses magos Que vieram do oriente Para adorar Os Para adorar Cristo Você Bom Os reis magos São cultuados No dia 6 de janeiro Aqui no Brasil Mas acredito que Tem uma tradição Isso aí 6 de janeiro É até o dia dos astrólogos Exatamente pelos reis magos Então seria Então 10 dias depois Do nascimento de Cristo Cristo teria Nascido dia 25 Isso tudo aí Dentro de uma tradição Óbvio que isso é lendário Isso é construído Não estou dando Nenhum Atestado De legitimidade Disso aí Estou falando Da tradição Literária Que construiu isso Ou dois anos Após o nascimento Porque dois anos O Herodes Quando descobre Que os reis magos Fogem Não voltam Porque eles receberam Aquele sinal Para não voltar Para falar com o Herodes O Herodes Manda matar Todas as crianças Até dois anos De idade Então essa é uma especulação Que essa estrela Teria vindo Dois anos depois Enfim Você tem Essas discussões aqui Mas em que Então Quais são as polêmicas Que esse texto Do Fitino Apresenta Ele apresenta Primeiro A polêmica De que Se Cristo Qual seria O mapa astral De Cristo De Jesus Se Jesus Nasceu Num determinado Momento Ele tem Um determinado Mapa astral Então qual é A configuração Do mapa O Fitino Propõe Algumas Elucubrações Ali Que é um assunto Bastante antigo Bastante tradicional Na época De Fitino Qual seria Esse mapa astral De Cristo E também Uma das grandes Críticas Para a astrologia Na época De Fitino É que O Cristo E a vinda De Jesus Cristo Não pode Estar subordinado Ao Determinismo Cósmico Ou ao Determinismo Astrológico Então nesse sentido Não causa Cristo Cede signo Então os astros Eles não são Causa de Cristo Mas eles são Anúncio É a mesma polêmica Que a gente tinha Falado anteriormente Sobre a liberdade Humana Os homens Estão além Do determinismo Astrológico Enfim Acho que isso Já está em Ptolomeu Isso já é um assunto Bastante antigo Aqui para a gente Que estuda astrologia Já há um tempo Sabe como que Muitos autores Que defendem a astrologia Falam que Existe um âmbito Da liberdade humana Que não é Totalmente determinado Pelos astros E a mesma coisa Em relação A experiência mística Certo? Porque a experiência mística Ela não pode ser Causada pelos astros Mas a gente pode Estudar um pouco aqui E pensar Como o Fitino Vai defender É que determinadas Configurações astrais Podem auxiliar O ser humano A ter uma saúde Tal Que prepara ele Para a experiência mística E aí nesse sentido Eu já adianto A astrologia Vai ajudar muito No que a gente chama Nos estudos de mística De assese E talvez seria melhor Eu falar de uma astrologia Assética Porque A astrologia Ela vai Auxiliar Aquele que deseja Encontrar Deus Na preparação No caminho Até Deus E não propriamente No próprio encontro Então vamos lá Ah, isso aí é só um quadro Do Botticelli Da adoração Dos reis magos Esses três aqui Os três reis magos Aqui É da família lá Médici Família importante Que são os grandes Patronos aí Do renascimento Então assim O tema dos reis magos É um tema muito importante No renascimento E o Fitino Está junto Desse Então O que que é Como a gente está falando Como é que funciona Qual é a função Desses magos Legitimar A prística teologia Então ele fala Primeiro de Balaão Balaão É um sacerdote Pagão É um sacerdote Não judeu Que defende Os judeus E ele anuncia Que vai nascer Uma estrela Na judéia E o Fitino Defende Que esses magos Provavelmente Conhecem já Essa profecia De Balaão Ele faz uma E quando O Fitino Vai interpretar Esse evento Que a gente leu lá Em Mateus 2 Ele 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 Tenta salvar Guardar Tanto elementos Teológicos Quanto elementos Estrelógicos Numa interpretação Alegórica Do ouro Do incenso E da mirra O ouro Então tem muito a ver Com a disposição Solar De Cristo E na verdade Ele é um rei Então se trata O ouro Está simbolizando O fato dele ser um rei O incenso Está vinculado A Vênus E está então Vinculado ao fato Da graça Da vinda de Cristo E da sua misericórdia E a mirra Está vinculado A Júpiter A uma jovialidade A uma Júpiter Está muito vinculado A jovialidade E a ideia De que Esse que nasce Alcança Uma imortalidade É da ordem De alguma coisa Imortal Então só para falar Um pouco Dos elementos Retóricos Que o Fitino Usa Ao juntar Tanto uma teologia Cristã Quanto uma Astrologia Então ele está Juntando mesmo A tradição Da teologia Cristã Com essa Prisca Teologia Que ele Defende Bom A estrela De Belém A estrela De Belém Tem toda Uma Elocubração Na época Dele Que seria Um cometa Que cometa Seria esse Qual é a cor Desse cometa Então você tem Uma tradição Que defende Que os cometas Muitos deles São maléficos Mas Calcídio Que tem uma certa dúvida Se ele é cristão Ou não No século 4 Depois de Cristo Fala de cometas Que seriam benéficos Até citando A própria estrela De Belém E o Então começa ali Fitino A descrever O céu Quando Os magos Estavam Os magos Perceberam Alguma coisa Muito especial No céu E ele descreve Essa presença De Sol Júpiter e Vênus Os dois benéficos E o Sol Todos em Sagitário Só que ele vai defender O Fitino vai defender Como outros Também na época Vão defender Que a estrela de Belém Não era Um evento Cósmico Normal Como todos os outros A estrela de Belém Era um anjo Gabriel E ele até É interessante ali Você tem uma alquimia Ele pega o ar Em volta dele Condensa o ar E faz o ar brilhar Você tem toda uma Explicação Minimalista Uma mente Física E alquímica Para esse poder Que Gabriel tem De conseguir Congregar O céu Para fazer Uma estrela Brilhar E ele fala Que assim como Tem esse cometa Que de noite Faz a noite Meio que virar dia Para esses magos Poderem trilhar O caminho Até Cristo Também No momento Em que Jesus Morre Esse mesmo anjo Gabriel Vira uma lua Fica no formato De uma lua E faz um eclipse Você tem também Essa passagem Na morte De Cristo Em que O dia Vira noite Então você tem Uma duplicidade Ali Se Quando Jesus Nasce Um cometa Ilumina a noite Quando Jesus Morre Esse mesmo Entre aspas Cometa Que é o anjo Gabriel Que está ali Faz o sol Apagar E uma das explicações Para a Fittino Dizer que Esse evento Por que Esse cometa Deve ser Um cometa Não vinculado A estrutura Um evento Extracósmico Não vinculado A estrutura Natural De todos os planetas Porque Ele está Anunciando Ele está Sinalizando Um evento Também Extracósmico É Deus Na forma De Jesus Que está nascendo Fittino Tem uma vasta erudição É impressionante Ele cita Orígenes Cita Cita Um monte de gente Cita Macróbio Todos falando Da estrela de Belém Ele é um erudito E lá pelas tantas Ele cita Maimone Diz Que defendia Que Abraão Era astrólogo Também Defendendo Que existia A astrologia Dentro do próprio Judaísmo Na medida Todo mundo conhece Aquela passagem Lá do Gênesis Que Deus Fala para Abraão Olha para o número Olha para o céu E conta O número De estrelas Os seus filhos Vão ser maior Do que O número Das estrelas Então a Maimone Aproveita esse momento Para dizer Está vendo? Abraão Conhecia o céu Deus Deus como Dando um imperativo Para Abraão Conhecer o céu Bom Então vamos entrar Na astrologia Mística Vou ficar aqui Mais uns 15 minutos Para terminar Para a gente abrir Para um debate Então qual é o problema Maior aqui De uma astrologia Mística Pode o cosmos Ser um caminho Para a mística Em que sentido? Na medida em que Especialmente no cristianismo Em que você tem Um estatuto Um estatuto Do cosmos Como alguma coisa Da ordem da criatura Não da ordem do criador Então o cosmos A physis É alguma coisa Não é Deus Ele é Então há uma separação Muito grande Entre criador e criatura Mas a physis Pode ser vista Como um elemento Intermediário Para Deus Então isso aqui É bem tradicional Está em origem Está em Agostinho Também de alguma maneira Nem origem Nem Agostinho Defende a astrologia Mas estou colocando O estatuto Da physis O problema De uma astrologia Que te auxiliaria Para Para O encontro Com Deus Participa De um problema Maior É do estatuto Da physis Do estatuto Da contemplação Da physis Como um caminho Para Deus Isso de alguma maneira É tradicional Está em origens Na medida em que O mundo inteiro É uma escritura Divina também Assim como as escrituras São um cosmos O próprio cosmos Você tem Tudo foi feito Através de Cristo Então de alguma maneira Você pode ver Um reflexo De Cristo No cosmos O cosmos É um espelho De Cristo Então se você Através dessa Contemplação do cosmos Poder ir além Do cosmos Você alcança É Cristo Mas então Qual seria a especificidade Da astrologia Então Para um cristão Como essa estrela Guia Nos guiaria Até Cristo Como fez Para Com os magos Então Aqui é que eu Entro a ideia De uma sese De uma sese Vinculada A mística A ideia Falando sobre A tradição Da mística A mística Ela está muito Vinculada A uma tradição A uma tradição Em que a sese Está profundamente Unida Com a mística A sese É uma forma É uma forma De trabalhar Sobre si mesmo Como uma preparação Para a experiência Mística Estou falando Claro Nessa experiência De aproximar-se De Deus Então aqui Eu estou pensando Na tradição Platônica Na ideia De que Platão Vai defender isso Quando a gente Contempla os astros Você passa A se acostumar Com o tempo Com o espaço Dos astros Esse Se acostumar-se Com o tempo E com o espaço Dos astros É de alguma maneira Participar De um tempo E um espaço Mais divino Porque os astros Como a gente Tinha dito aí São um estatuto Superior Do mundo Então você tem Esse Para que Contemplar os astros É para Se aproximar Então Dessa matemática Divina E se aproximando Dessa matemática Divina Esse tempo E esse espaço Numa temporalidade Numa espacialidade Muito maior Do que a Sublunar Ela Ela alarga Também a alma Então você tem Uma contemplação Dos astros Se voltando Para si mesmo Agora O ponto é o seguinte O muito mais importante E aí Estou entrando Já no fitino Eu quero botar Eu quero botar Duas ou três passagens Se não me engano Na dialética Do Fedro Como o açougueiro Quando vai cortar Uma galinha Ele não corta Galinha em qualquer lugar Há lugares naturais Na galinha Para serem cortadas Talvez a própria galinha Não imagine isso Mas enfim A ideia de que Há lugares naturais Em que o universo Pode ser separado Então Qual é a ideia Do estudo Das tipologias E nisso Os astros Também são incluídos Estudar as características De cada um Desses tipos Que existem No universo E saber Quando Quando você mistura Uma coisa Com a outra Que decorrência Ocorre disso E a astrologia É muito importante Nisso A astrologia É como se fosse A grande guia Nesse estudo Dessas tipologias E nessas misturas Específicas Estou pensando No alquímico E no farmacêutico No sábio Em combinações O sábio Que conhece Os elementos específicos E sabe Misturar eles Uns com os outros Então Sendo o nosso Eros O nosso Eros Fundamental O nosso Eros Fundamental Sendo vinculado A Deus O estudo Das tipologias E dos modos De combinações Dessas tipologias É fundamental Para o caminho Particular Em que cada um Se encontra Rumo a Deus Então A ideia é o seguinte Não é Porque qual é O grande problema Do mágico O mágico Fica estudando O mundo Fica estudando Os tipos de realidade Então Tem o enxofre Tem o mercúrio Tem o ouro Tem o ferro E aí Quando eu misturo O enxofre com o ferro E com o ouro O que acontece Você fala Não Você é um politeísta Você está estudando O mundo Você acredita No poder Nas potências Demoníacas Que geram o mundo Eu falo Não Não é isso Eu sou apaixonado Por Deus Pelo Deus cristão Só que eu estudo O mundo Para saber Que tipos de combinações São saudáveis E aí entra a ideia Da saúde Para eu poder Estar preparado Para encontrar Deus Então Cuidar do mundo Ou adorar a Deus Parece que as coisas São opostas Mas a ideia É que O livro do mundo Me ensina A cuidar de mim mesmo E do mundo Pela saúde Para poder ter a contemplação E aí ele usa Uma analogia Com o agricultor A ideia Então Você tem toda Essa ideia Do macro e do micro Um dentro do outro As ideias das estrelas Como um espelho Deixa eu ler isso aqui Desculpa Eu não consegui traduzir aqui Eu podia ter traduzido Do inglês pelo menos aqui Mas eu vou ler aqui Para vocês Se você me permite dizer Ele é o mago Que ele está falando Isso aí está Num texto Que vem sempre junto Com o Deistela Magor É a apologia De Fitino Então ele O mago É como um agricultor Que cultiva o campo Só que ele é um cultivador Do mundo Ele não cultua o mundo Tanto quanto O agricultor também Não cultua a terra Mas Assim como O agricultor Com vistas A comida humana Esse agricultor Tempera o seu campo Com relação Com o clima E o homem sábio Isso é Um sacerdote Em vistas Da saúde humana Ele tempera As realidades Baixas do mundo Para relacionar Com as realidades altas Assim como Os ovos De uma galinha Que estão subordinadas Às coisas terrenas Ele utiliza O calor Que vem dos céus E isso também É o que Deus Ele mesmo faz E ensina A gente a fazer Que persuade A gente a fazer Que as coisas Baixas Podem ser Geradas Pelas coisas Do alto E ser movidas Pelas coisas Do alto E governadas Então olha só Não se trata De defender Que os cosmos Determinam Os assuntos Espirituais Não se trata De cultuar O mundo Ou as potências Demoníacas Do mundo Não se trata De fixar-se No mundo Buscando as riquezas Terrenas O mago Prafitino Ele não é alguém Que quer Poder terreno Que quer o mundo Terreno E nem dizer Que as potências Terrenas As potências Materiais Mágicas Determinam O mundo Espiritual Mas ao contrário Esse Organizar O mundo Esse saber Conjugar Determinadas Realidades Que conjugam Entre si E produzem Realidades Benéficas E saudáveis Então essa Busca pela saúde Que é como Cultuar a terra Tem uma Em vista Esse adorar A Deus Certo? Então essa Busca pela saúde Eu estou pensando Uma ideia De um cuidar Do mundo De um cuidar De si De estudar O mundo E de saber Enfrentar Esse mundo Contemplar Físes Como um cuidado De si Mas a ideia Então é Conhecer O mundo Conhecer Si mesmo Como você Mesmo Se insere Dentro Desse mundo Para poder Então ter A capacidade De adorar A Deus De poder Ter uma Experiência Mística Então nesse sentido Aqui no final Da minha pesquisa É que eu estou Imaginando que talvez Seria interessante Chamar de uma Astrologia Assética Porque a astrologia Vai te ajudar No caminho Rumo à mística Porque a mística Mesmo Ela é livre Ela não é subordinada A nenhuma Assese Então a ideia O que se precisa Quando se estuda Assese O que a gente precisa Conhecer o mundo Como um espelho Para se conhecer A si mesmo Conhecer os tempos E os espaços E os tipos Específicos De desafios E aí eu já estou pensando Até na luta Contra os demônios Que você tem uma tipologia De demônios Na antiguidade Enfim Eu acho que Você tem Luta contra aquilo Que te obseda Que te deixa doente Então você tem que Se conhecer a si mesmo Para se conhecer a si mesmo Você tem que conhecer Que tipo de De planeta De astro Dentro dessa tipologia Universal Você é um tipo também Você é o tipo Saturnino Você é um tipo Mercuriano Você é um tipo Solar Você é um tipo Jupiteriano Então você tem que Se conhecer a si mesmo E conhecer o cosmos E saber o que fazer Com você mesmo Eu acho que tem Deixa eu ler esse textinho Aqui É um outro trechinho Aqui do De Vita Tripsi Então É E aí É um dos Últimos capítulos Aí do livro 3 Porque eu estou falando Para estudantes Das letras Eu quero lembrar A vocês Que todo mundo Que é apaixonado Pela literatura É acima de tudo Um mercuriano É mercúrio É mercúrio E nesse sentido Aqui Eu estou com um negócio Aqui bem em cima De qualquer E também solar E exatamente Na mesma maneira Mercúrio é também solar Isso é uma condição É uma condição comum Para todas as pessoas Que são apaixonadas Por literatura E também é verdade Que além de mercúrio Da natureza mercurial Cada um que Que apresenta Uma eloquência Graciosa Um charme Uma dignidade Uma amorosidade Reconhece O Apolo Dentro de si mesmo E também Apolo E também Vênus Alguém que é mais Inclinado Para a lei Ou Para a filosofia Natural Ou social Não deve ignorar Que ele também Tem como patrono Júpiter E o homem Que é levado Por curiosidade A escrutinar Os segredos Mais íntimos Deve pensar Que ele também Não é só mercuriano Mas também saturnino Sob esse domínio Are all those people Todas aquelas pessoas Que estão envolvidas Em algum tipo de estudo E devem levar Esse estudo Até o final dos tempos Especialmente aqueles Que Que querem Oblivios Bom, enfim O que importa Aqui para mim Aqui Então O que que Você deve Fazer Você deve Se preparar Para acolher Aquilo que é Apropriado Para você Então Pensando na ideia De uma Astrologia mágica Astrologia mágica Pensando em uma astrologia Que está dentro Desse universo Erótico Que se influencia Mutuamente Você deve Tornar-se Semelhante Àquilo que é Saudável Para você Para poder Acolher Do universo Aquelas influências Físicas Que te tornam Saudáveis Certo? Isso não quer dizer Que a sua alma É subordinada A isso Você tem uma liberdade Psíquica Que está para além Disso tudo Então a Físis É por toda parte O mágico A ideia De que a Terra Está fazendo amor Com suas próprias partes E que o ser humano Deve dar o alimento Apropriado Para cada uma Dessas partes Para gerar Uma vida Apropriada Então O que é Essa alquimia O que seria Essa potência De unir Certas coisas No momento certo Conhecendo as características De cada coisa Então a astrologia Mágica Ou uma astrologia Mística Ela entra Nessa ideia De você ser um fazendeiro Até também tem Essa expressão De uma De uma agricultura Celeste A ideia De uma agricultura Celeste Você está plantando Aqui na Terra Imitando o que os astros Estão plantando Lá no céu Então o que é Você tem que conhecer Então o que é Você tem que conhecer Especificamente O cairóis Apropriado para aquilo No momento oportuno Você tem que trabalhar Essa Terra Você tem que juntar As sementes especiais Nessa Terra E cuidar dela E cuidar Do que vai sendo produzido Para produzir Uma Uma vitalidade Própria disso Gente era isso Eu sou meio elétrico aqui Falei pra caramba Mas era isso Que eu queria apresentar Muito obrigado Pela paciência de vocês Viu E é isso aí Que eu tinha para apresentar Para vocês Maravilha Marcos Dá para ver aí A sua animação Como está com Algum trabalho em andamento Que a gente fica bem animado Com certeza Legal Com certeza Alguém tem alguma questão Lá no YouTube Alguém falou alguma coisa Vocês viram? Foi A Drica fez um Eu tenho um comentário Mas lá no YouTube A Drica A Drica Brights Ela Ah legal Ela fez uma pergunta Para o Marcos Quer que eu leia aqui? Sim Então vamos lá Olha Ela antes de fazer A pergunta Marcos Ela Faz uma observação Sobre a tua palestra Ela diz assim Sobre a experiência mística Não ser causada Pelos astros Mas Auxiliada Pela astrologia É interessante Pois podemos Pensar No auxílio Pela configuração Propícia A experiência Aí depois Ela continua Mas também No auxílio Pelo conhecimento De tal configuração O momento É propício Mas o conhecimento Num sentido Mais amplo Deixe Pode fazer Tamanha diferença O que você tem A dizer Sobre isso Marcos Não Muito legal Isso Eu acho que Isso aí É super delicado Como que a gente Vai salvar Guardar A liberdade Do conhecimento E ao mesmo tempo Também perceber Que determinadas Situações Propiciam ou não Dentro do cristianismo A gente tem Uma coisa assim Essa ideia Não há uma meritocracia Quer dizer Tem muitos cristianismos E tal Mas a rigor Deus dá A graça Desse conhecimento divino Para quem ele quiser Quando ele quiser E como ele quiser Então a rigor Não é uma meritocracia Pelo contrário Deus às vezes Escolhe os piores dos homens Para dar a graça ali Então a rigor Não tem Uma possibilidade De você Se preparar Para esse conhecimento Você pode se preparar Todo e o conhecimento Não vir E você pode não preparar Nada e o conhecimento Vir Há sim Essas possibilidades Mas por outro lado Você tem sim Uma determinada Situações Em que determinados Conhecimentos São aptos Você possibilita Determinados Conhecimentos Ali Você incentiva Uma determinada Vitalidade específica Quando você Insufla Aquela condição Acho que momentum Pode ser uma boa tradução Para cairoes Para o latim Um momento específico Em que aquilo ali É possibilitado Em que aquilo ali Pode ocorrer Não sei Eu pensei Essas coisas Que bom Que ela está Assistindo Bacana Se vocês também Quiserem falar Por favor Me ajudem Legal Eu tenho Uma pergunta Para fazer Marcos Eu estou Aqui pensando Na realidade Eu fiquei Até Vou formular A pergunta A maneira Platônica Vou me imaginar Que eu encontre Fitino E aí eu virei Para Fitino E ele fala Assim Fitino Eu acabei de sair Da Academia Celeste E o professor Marcos Reis Disse que você Tem Na tua obra Toda uma referência A uma astrologia Assética Em função Das suas Observações Sobre A estrela De Belém Mas Eu que li Sua obra Eu achei Que você Era crítico A astrologia O que Você acha Disso Fitino Você ser Um crítico E astrologia Mas alguém Achar que você Tem uma astrologia Cética Na sua obra Baseada Nas observações Que você fez Sobre a astrologia De Belém Não Muito legal Importante Mesmo dizer Isso O cristianismo Ele é Na sua Grandissíssima Maioria Muito crítico A astrologia Especialmente Porque a astrologia Está vinculada Com o culto Ao politeísmo A outros deuses E não poucos Foram para a fogueira Defendendo Magia Defendendo Tudo que o Fitino Estava defendendo Ali E você tinha Muitas críticas A Fitino E o Fitino Criticava muito A astrologia Especialmente Uma astrologia Determinista Os astrólogos Da época dele Mas quando você Vai ver A utilização Que ele faz Então assim O Fitino É crítico A ideia De que os astros Somente Inclinam Somente Determinam Ele é totalmente Crítico A uma astrologia Determinista E a favor Do livre-arbítrio Mas Mas o pensamento Dele É recheado Dessa ideia De que É fundamental A gente ter Um conhecimento Tipológico Do mundo Tipológico Isso que eu estou Chamando de conhecimento Tipológico Você Subdividir o mundo Em grandes tipos E saber Que tipos Combinam Com o que E isso A astrologia Ajuda muito Nesse sentido Porque a astrologia É uma grande Sabedoria tipológica Você Distribui o universo Em grandes tipos E descreve Como que Esses tipos Podem Se relacionar Ou não Mas não que Esse fato Vai determinar O meu Vai determinar Completamente O meu Progresso espiritual Pelo contrário O meu Progresso espiritual Pode vir Das maiores Amarguras Que eu vier a ter Ou não Entende O progresso espiritual Ele não é Determinado Foi o que Eu tentei Mostrar aqui A astrologia Não determina O mundo Mas a astrologia Pode Apresentar É Determin Pode Auxiliar Né Ele é um Coadjuvante Digamos assim Mas ele não é Determinante Né Eu acho Que essa Que essa é a ideia Principal Né Ele pode ter Passado Provavelmente Querendo salvar O pescoço Dele Também Né Porque é isso Né Se ele fosse Defender Ipsis litris Tudo o que ele Fazia lá Na alcova Dele ali Provavelmente Ele ia morto Né Então Você tem Isso também Você tem Esse aspecto Retórico E político Dos textos Do Fitino E Fitino Era muito famoso Na época dele Né Os textos dele Eram populares Né Talvez ele seja O mais famoso Né Se fosse escolher Um só Um dos mais famosos Dessa época Dele Mas assim Eu não sou Nenhum Como eu disse Não sou nenhum Especialista Acho que outras pessoas Podem falar muito melhor Sobre isso Vocês viram aí A minha tática Eu trouxe um monte De Plotino E Platão Que eu já conhecia E apresentei Aqui ou ali São primeiros Encaminhamentos Eu tenho que estudar Um negócio melhor É Agora Quando você me deu Essa resposta Me pareceu Mais plausível Que o Fitino Tenha uma Tipologia cética Mas não Uma astrologia Cética Não Mas ele usa Elementos Astrológicos Né Ele usa Ele usa Os planetas É isso Usa Usa O tempo todo O tempo todo Como ele estava Falando aqui agora Você que é Da personalidade Tal Você que é E ele usa Como elemento Medicinal Também Né É isso Se você vai morrer Ou não Eu não sei Mas eu posso te ajudar Parecido com o Ptolomeu Né Cris Aquela coisa assim Os astros podem te ajudar Ó Eu sei que Por exemplo Você vai passar Por uma época Que Assim Né Porque Tudo indica Que você vai passar Por uma época Assim Então como é que você faz Para conseguir atravessar Essa época Você pode melhorar Ou piorar A sua situação Né Você vai passar Uma época saturnina Então você tem que viver De modo saturnino Você vai passar Por uma época solar Então aproveita E vive de modo solar Né Mas ele não está Dizendo que Você tem total liberdade Para fazer o que você quiser Na sua vida Né E ele não está dizendo Então ele acha que A astrologia pode te ajudar A te trazer saúde O De Vita Tripsi É um livro Que está preocupado Com a saúde Acima de tudo Com a saúde Né Angélica Você também que deu Uma estudada lá Né Naquela época Né É um livro sobre saúde Como aumentar a sua vida Como ter uma vida potente Né Então Ele não está falando Que Conhecendo os astros Você vai conhecer Deus Conhecendo os astros Talvez Você pode ter uma vida Mais saudável Se você vai conhecer Deus Ou não Aí são outros 500 Se Deus vai te ajudar Se né Se você vai querer O que você vai fazer com isso Mas você pode ajudar Mas não que a sua vida Está determinada Pelos astros Mas ela está Né Sei lá Está chovendo hoje Né Se eu vou me molhar Ou não Vai depender Se eu vou levar Um guarda-chuva Se eu vou sair Se eu vou ficar em casa Né Tudo vai depender Do que eu vou fazer Com aquelas determinações Do cosmos Então o conhecimento Dos astros É a mesma coisa Sei lá Como tipos de alimento Eu estou com gastrite Aí tipo Come pimenta Bebe café E bebe cachaça Pô Vai piorar na gastrite Né Então toma leite Faz outra coisa É o que Eu estou com a gastrite Então você vai ter Determinados alimentos Que melhoram ou pioram Aquela determinada Realidade Mas não está dizendo Entendeu Cachaça não necessariamente Dá gastrite Tem tanta gente que bebe cachaça Tanto tempo que não dá gastrite Né Quem dera eu Né Mas enfim Né Quem tem gastrite Não pode beber Muita Quer dizer Pode Pode Você pode fazer Entende Não está dizendo Que a cachaça Determina a gastrite Né Ela pode aumentar A possibilidade Né Eu acho que é bem por aí Né Mas é isso Né Assim Tem que E Marco Você falou Você falou do Ptolomeu Né Eu acho que ele Acho que esse encontro Aí é no sentido Que a gente falou muito Né Dessa relação entre Cosmologia e ética Né No helenismo Porque o Ptolomeu Fala em causas Né É diferente Nesse aspecto Então Na verdade Eu tenho uma questão Com relação a isso Né Você falou primeiro É A astrologia mística Foi você que definiu Ou isso você está Em modificando Não tem esse termo Não tem esse termo Em fitino Eu estou em dúvida Até desse termo Eu posso abrir mão dele Eu perguntei para o Otávio Naquela época E ele falou de astrologia Esotérica Ele falou de astrologia Esotérica Eu quis utilizar esse termo Eu fiquei Eu fiquei na dúvida Quando você definiu Porque você fala Que os astros Não representam A vida pessoal Mas o caminho Para o encontro com Deus Essa experiência mística Mas isso não é Uma experiência pessoal Né Então eu acho que É Definir Querer distinguir A astrologia mística Das outras astrologias E aí faltou A catárquica também A astrologia horária Eu ia falar Eu acabei falando Mas É Querer distinguir Nesse sentido Eu acho que Não pega Eu acho que Não vai fazer diferença aí Né Eu acho que a diferença É pelo que você falou Lá no final Naqueles dois tipos De astrologia Que na verdade A gente pode pensar Até De uma forma mais ampla Como o próprio Chris Brennan Faz lá no No Helenística Astrology Né Você tem Essa astrologia Que lida com causas Né E a astrologia Que lida com signos Eu gostei do termo Anúncio Anúncio Eu achei legal Né Então essa astrologia Que anuncia Que é indicativa Que é simbólica E a astrologia Que é causal Né Eu acho que Eu acho que É por aí a diferença Né Então Então o fitino É problema É a astrologia É a astrologia Do jeito que você O interior É o interior É a astrologia Em fitino Então essa ideia De que a gente Teria Alguma realidade Interior Né Que Que é um correlato Do céu Né Essa ideia De que o cosmos É um grande ser humano E que o ser humano É um microcosmos Né Isso aí está bem presente Em fitino Isso dá para ver Em vários momentos Então Na medida em que Você conhece Os astros Você conhece Elementos interiores Mas você não está dizendo Que os astros Estão causando Esses elementos interiores É simplesmente Uma É a manifestação De uma mesma Realidade transcendente No nível do ser humano E no nível do cosmos O problema é você fazer A relação Entre os dois Né Então é bem isso mesmo Como Como se você pudesse Conhecer Você mesmo Conhecendo o céu Mas você não está dizendo Que o céu Está subordinando Está determinando Quem você é Né Por isso que eu acho Que isso aí Se encaixa justamente Nesse problema Da astrologia causal E da astrologia simbólica Vamos dizer assim Né Que a gente já discute Há muito tempo E não propriamente Uma astrologia mística É verdade Não Talvez A astrologia Porque assim Quando a gente fala De astrologia genetíaca Não necessariamente Ela está em busca De uma realização espiritual O cara pode Ir para o astrólogo Para ganhar dinheiro O cara pode ir para o astrólogo Para conquistar uma namorada O que eu estou Pode para ter saúde Para chegar a Deus Pode também A mesma astrologia genetíaca Então nesse sentido A astrologia mística Seria um tipo De astrologia genetíaca Isso Exatamente Só que aí a questão Não é causal Como várias outras Que a gente tem Por exemplo No helenismo Né Mas eu acho Que a gente tem Algumas questões Aí no YouTube Né Edil Você quer Enunciar aí Para a gente Leio sim Tem várias Marcos Quer dizer Tem também Os elogios Falaram Que gostam muito Da tua animação Que a tua palestra Que a tua vitalidade É contagiante A tua pesquisa É muito rica Mas vamos lá As perguntas A primeira É do Gilmar Araújo Isso depois da Brica Né Ele diz assim Marcos Ao relacionar O surgimento Da estrela Dos magos Com o sagitário Fitino Estaria Admitindo O pressuposto Do nascimento De Jesus Em dezembro Como na tradição Atual Verdade Verdade Eu acredito Que grande parte Ali dos outros Astrólogos Da época dele Eu não sei De novo Né Eu tô começando A estudar isso agora Tá Então eu posso estar errado Mas pelo que eu li Da literatura secundária Parece que tem Uma certa tradição De outros De outros Astrólogos Ou outros estudiosos Que defendem O mapa de Cristo Ali 25 de dezembro Quer dizer Teria que ser um pouquinho Antes de 25 Né Pra ser ainda Em sagitário Né Porque 25 já é Já é capricórnio Né Mas enfim Exato É isso mesmo Eu também Me estranhei isso Tem um outro momento Que alguns Defendem Que o ascendente Seria 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 num signo Lá Mas aí Lá pelas tantas Eu não me lembro Outro Eu só sei Que ele fica Alguns parágrafos Defendendo Que o ascendente De Jesus Seria Virgem Né Por causa Da mãe dele Por causa Da onde ele aparece Especialmente No primeiro decanato Ali De virgem Né Enfim Ele tem Umas Elocubrações Mas ele não Não dá um ponto Final não Ele entra Em discussão Com outras Pessoas Deve ter Uma tradição Enorme Que eu poderia Conhecer melhor Mas eu sei Que ele entra Nessa discussão Do mapa Natal De Cristo Né Que é um Problemão Mas que legal Que o Gilmar Está aí Ele é também Um conhecedor De astrologia É um cara Importante Para a gente Ter por perto Legal Gilmar Depois a gente Vai conversar Disso Eu quero aproveitar Para mandar Um abraço Nosso Para a Drica Que está aí Participando Eu vi que colocou Um monte de mensagens Bom saber Que você está aí Com a gente Dria Valeu A próxima Pergunta É da Arlete de Paula É uma pergunta Bastante conhecida Né No meio Astrológico Mas vamos lá Qual a fronteira Entre destino Astrológico E livre-arbítrio É possível Pensar nisso? É isso aí É super possível Tem textos E textos Sobre isso Eu acho Que a gente Tenta trabalhar Isso aí Um pouco Né Assim Plotino Que eu conheço Mais Ele deixa Isso bem claro E me parece Que o Fitino Vai pelo Mesmo caminho É isso É falar Que o ser humano É duplo É duplo É triplo É múltiplo Né Então Tem um nível Que é corpóreo Do ser humano Né E que O corpo Do ser humano Está subordinado A lei de causa E efeito Do universo Agora A alma Do ser humano Ela Ela é de outra Ordem Ela não é Da mesma Ordem Do Da Do determinismo Causal Material Né Os astros Também É isso que é interessante Né Você Mas aí eu vou Complexificar mais A pergunta Pensar no livre Arbítrio Dos astros Né Pensar no livre Arbítrio Dos astros Porque os astros Têm livre Arbítrio Também Eles têm Liberdade O livre Arbítrio Dele é fazer O que eles Estão fazendo Né Eles estão Fazendo aquilo Ali Pela escolha Deles Eles se movem Matematicamente Porque aquilo É a melhor Vida Possível É a vida Matemática Essa é a melhor Vida Possível Né E Platão Diz lá no Timeo Imitar os astros Imitar essa Matemática Dos astros Né E essa E esse É a melhor Então Você tem a Liberdade Porque parece Que os astros Não tem Liber Arbítrio Primeiro Porque a gente Imagina que eles São vivos Se eles fossem Parece que eles Não mudam muito De opinião Né Eles estão Sempre fazendo A mesma Coisa Mas enfim Pode ser Eles podem ter Liber Arbítrio Isso não Quer dizer Que eles Não tenham Né Eles têm Liber Arbítrio E eles Estão fazendo O que eles Querem Que é Exatamente Isso Que eles Estão Fazendo Se Mover Matematicamente E isso Plotino defende Plotino defende Com todas as letras Os astros Não são subordinados A matéria deles Assim como o ser humano Também não é subordinado A matéria do ser humano Claro Se você é um ser humano Que é totalmente apegado Ao mundo material Aí você vai ser subordinado Ao mundo material Aí teria até Algum tipo de determinismo Mas se você Se afasta Do mundo material E começa a se apegar Ao mundo do espírito Você começa a ter Uma liberdade muito maior Porque o mundo do espírito Não é É o contrário É o mundo do espírito Que subordina O mundo material Então se você Fosse pensar Algum tipo de causalidade Teria que trocar tudo Teria que mudar Todo tipo de causalidade Mas o ponto é Eu acho assim Muitos astrólogos Defendem O livre-arbítrio E defendem O determinismo Astrológico Ao mesmo tempo No sentido De que o determinismo Só determina Num nível físico E o livre-arbítrio Humano Ele está Além do nível O humano Domina o físico É superior ao físico Então Quando a gente vê Crítica da astrologia Dizendo que a astrologia É totalmente determinista Dá uma preguiça Porque tem tanta gente Boa dentro da astrologia Que já falou Que a astrologia Não é determinista Tem uma observação Que é quase uma tese Ele desenvolve Uma hipótese Aqui Para o mês Para o nascimento Do menino Jesus Nessa data Ele fala assim São três partes Tá, Marcos? Vou ler a primeira A segunda Dado o clima No oriente Em dezembro Inverno Os pastores Não estariam Em campo aberto No anúncio Do anjo Ao tempo Em que a estrela Dos magos Teria surgido Portanto Fitino Partiu De um pressuposto Renascentista Num cristianismo Posterior Que assume Dezembro Como mês Do Natal Desse jeito Teria fitino Errado Sua análise Entendi Não, peraí Então A primeira frase É uma determinação Olha só Se fosse em dezembro Mesmo Se fosse em dezembro Mesmo Os pastores Não iam estar No campo Olhando É porque tem Antes O correlato A essa adoração Dos magos Tem a adoração Dos pastores Que vem também Um anjo Falando com eles Isso que ele estava falando E aí Então teria Errado Mas essa coisa Do errado Análise Enfim Se você for tentar Fazer algum tipo Qual é a ideia? Lá em Lucas Tem a adoração Dos pastores Só aparece a adoração Dos reis magos Em Mateus Em Lucas Tem a adoração Dos pastores Essa adoração A ideia ali Que os pastores Estavam pastoreando E se fosse dezembro Aquele frio De archo lá Os pastores Não teriam Não estariam Ao relento Daquele jeito Certo? Então eles não teriam Viso o Andro Gabriel Que anuncia E tal E aí então Os magos Que estariam vindo Na mesma época Isso tudo não pode ser Em dezembro É essa argumentação Que ele está fazendo Aí né Aí desse jeito Fitino teria errado A sua análise Olha Eu acho que a gente O que eu acho Assim Ou a gente Está analisando Os textos Da época E quando a gente Faz isso A gente abre mão Um pouco De tentar achar Algum Claro Se eu tivesse vivo Na época Do Fitino Eu poderia fazer Algum tipo de intervenção Assim Para o próprio Fitino Sabe? Mas aqui Eu estou analisando O que Ele errou Cara Ele está errado Em tanta coisa No sentido De que Tem tanta coisa ali Que é difícil De você querer defender Como uma coisa Que realmente aconteceu Entendeu? A gente saiu um pouco Dessa elucubração Do que realmente Teria acontecido Quando Jesus nasceu Sabe? Eu acho que não é tanto Quando eu estudo Fitino Eu não estou preocupado E o Fitino Falando de outros Autores Por exemplo Quando o Fitino Fala de Plotino Né? Por acaso Eu conheço um pouco De Plotino Ah, mas o Fitino Está errado aqui De Plotino Cara, dane-se o Plotino Quando eu estou estudando Fitino Num determinado sentido Sabe? Porque Eu estou estudando Fitino Então eu quero saber O Plotino Do Fitino Eu quero saber Os Reis Magos Do Fitino Porque eu estou estudando Ali no sentido deles Claro Eu posso até apresentar Argumentos Veja bem O Plotino Quando fala disso Não falou exatamente assim Falou de outra maneira Mas o que Que isso realmente Vai me ajudar A pensar o próprio Fitino Sabe? Quando eu estou estudando Um autor Eu suspendo O meu julgamento Sobre os outros assuntos Minimamente Para estudar aquele autor Enquanto tal Né? Se eu for falar Tudo que o Fitino Está errado Acho que eu nem vou começar A estudar o cara Né? Eu vou dar um Um errado Assim Entendeu? Eu não Entendi Não se trata Gente Isso é uma coisa importante Também Para deixar claro Eu acho A gente estuda Eu acredito que todo mundo Aqui compartilha um pouco Dessa ideia também Quando a gente vai estudar Esses antigos A gente não estuda Esses antigos Tentando aplicar isso Na nossa vida Imediatamente A gente tem o mínimo De senso crítico Né gente? A gente está estudando Isso aí Como historiadores Como cientistas Eu estudo o Fitino Enquanto tal O que eu aplico Na minha vida Não tem nada a ver Com o que eu estou fazendo aqui Eu posso até tentar Trazer isso Para a minha vida De alguma maneira Né? Eu sei que alguns São astrólogos E trabalham com isso Mas com toda a diferenciação O cara falou isso em 1500 Né? Eu estou em 2020 Né? Não dá para você simplesmente Aplicar o que o Fitino Falou hoje em dia O certo e o errado Nas pesquisas científicas Acadêmicas Assim Eles 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 A gente tem uma suspensão Do julgamento Para estudar o autor Enquanto tal Como um cientista Entendeu? Então eu não quero saber Se o Fitino está certo ou errado Eu quero saber o que ele disse Eu Num Outra pesquisa Eu até poderia Será que eu poderia tentar Aplicar o que o Fitino Disse hoje em dia? Aí é outra pesquisa Eu nunca fiz esse tipo de pesquisa Acho que tem gente que faz Esse tipo de pesquisa É muito bacana Mas é outra pesquisa Né? Outra pesquisa A A Libertalba Tauba Que ela tem Ela pega uns mapas contemporâneos E tenta usar a astrologia de Ptolomeu Nos mapas contemporâneos Isso é outra coisa, né gente? Esse é outro tipo de pesquisa Então você aplicar uma sabedoria antiga Na contemporaneidade É uma pesquisa totalmente diferente Do que um historiador da antiguidade faz Eu não faço isso Eu estudo a antiguidade enquanto tal Quer dizer, eu na minha vida pessoal Eu faço um monte de coisa Né? Mas É Como pesquisa científica, né? Eu estudo o autor enquanto tal Né? E claro Você pode perceber Como o Gilmar estava percebendo Pô, aqui tem um furo Aqui importante, né? Jesus não teria nascido em dezembro Por causa disso Isso aqui está conflitante Mas todo aquele discurso ali É um discurso retórico Né? E se Por que que os reis magos É que estariam certos E não o outro A adoração dos pastores É que estariam certo E o outro não está São discursos conflitantes, né? Mas Aquilo ali é uma retórica Construída Para seduzir Né? E não é um texto fidedigno Né? Enfim Enfim Isso é um capítulo à parte Né? Um estudo Essa questão da Essa questão da prática É importante O próprio Luiz mesmo Né? Ele aplica Ele usa a astrologia tradicional Então é pegar Né? É colocar Todo esse conhecimento O pessoal que trabalha Com a astrologia helenística Né? A gente tem acompanhado de perto O Chris Brennan Por exemplo Então você tem Gente que trabalha Com a astrologia tradicional Com a astrologia antiga Hoje É, mas aí adapta Adapta Repensa Faz com cuidado Experimenta É um outro tipo de pesquisa É isso que eu estou querendo Chamar a atenção É um outro tipo de pesquisa É um outro tipo de prática De pesquisa, né? Beleza Fala, Edil Não Não tem mais pergunta No YouTube Mas O Gilmar Fez outra observação Da sua explicação Marcos Ele diz assim Marcos Você bem distinguir Que há um lapso temporal Os pastores Adoram No nascimento Dois anos depois Chegam os magos Verdade É isso Tem uma controvérsia sobre isso A princípio é isso mesmo O próprio Fitino fala isso Que o Gilmar Está levantando Tanto é Que o Herodes Manda matar Todas as crianças De dois anos Para baixo Então Essa seria Uma indicação De que os magos Viriam dois anos depois Então Jesus já teria Dois anos Quando eles viriam Enfim Mas tudo isso É muito controverso E é E é Para se discutir Mais bacana Verdade São as controvérsias Historiográficas Até Sobre essas questões Beleza Mais alguma questão? Ou encerramos Essa sessão? Eu tenho uma Uma questão Então deixa o Thiago Fala Thiago Obrigado Edil Eu fiquei pensando Nessa questão Que você trouxe Marcos Agora que você estava Respondendo As perguntas Você falou De um determinismo Que ele Ele nega De um determinismo No nível Dos planetas Dos astros Em relação à Terra Mas a própria frase Eu fiquei pensando Nela Não causa Criste Sede Signo Ela aponta De certa forma Fiquei pensando nisso Ela aponta Para um determinismo Dos astros Em relação A algo superior Talvez Não sei se eu entendi Direito Toda Concatenação Da tua explicação Que é uma área Que eu realmente Não conheço nada Plotino Toda parte da mística E até como Que você faz Essa aliança Entre o mundo pagão E o mundo cristão Mas Esse signo Os astros ali Eles são Realmente signo Como você colocou lá São Um indicativo Um prenúncio Um anúncio Que você usou Esse termo Mas eles São causados Eles têm Uma causa anterior É isso? Porque No momento em que Eles são Um anúncio De algo Esse algo Predeterminado Ali por uma tradição Judaico-cristã Que era a vinda do Cristo É isso? Como que isso? É Não Assim Eu acredito que O movimento Dos astros É causado Pelo ato Intelectual Dos astros Os astros Eles estão Em suas dimensões Espirituais Porque o astro Tem uma alma Ele é um ser vivo Ele está subordinado Aquilo que ele contempla Ele está contemplando O inteligível Estou falando De plotino O astro Então Ele está Contemplando O mundo inteligível E aí Quando ele contempla O mundo inteligível Ele se move Matematicamente Porque ele imita A matemática Que ele encontra Naquele mundo inteligível E essa posição Dele no universo Espelha Algum tipo De dinâmica Ou drama Do próprio mundo inteligível Como que você Entraria com Cristo No meio dessa história É que são elas Mas é Que de alguma maneira Esse mundo inteligível Estaria inscrito nele Essa vinda do Cristo E os astros Ao imitar Esse mundo inteligível Imitam O momento Da chegada De Cristo Mas não que eles Na verdade A vinda de Cristo É causada Pelo próprio Deus Que é a causa Do mundo inteligível Se você for pensar Assim Eu estou fazendo Eu teria que ver Exatamente Aquela frase ali É do fitino Eu imaginei Que fosse justamente Do fitino Isso que eu ia te perguntar Se era dele mesmo O que me pareceu É como se ele estivesse jogando Uma determinação Para um nível acima Isso Exatamente Uma causa No final das contas Deus previu A vinda do próprio filho No mundo E então Deus quis Que o filho dele Viesse ao mundo Num determinado Essa é a vontade De Deus Estou imaginando Dentro da teologia Que está Essa é a vontade De Deus Que coloca O filho dele Dentro do mundo E de alguma maneira Todo o universo Espelha a vontade De Deus Então os astros Estão espelhando A vontade De Deus Assim como Tudo no mundo Mas os astros Não são causa Da vinda de Cristo Cristo via E os astros Estarem naquela posição Ambos são causados Por Deus Aquele anúncio Falar que Jesus Nasceu com planetas Em sagitário Inclusive o sol E o aniversário Tradicional Ser 24 de dezembro Se a gente contar bem Tem uma diferença De quatro dias Se a gente for considerar A posição do sol Porque Capricórnio Começa dia 21 Quer dizer Dia 20 Ainda seria sagitário A gente tem uma diferença De quatro dias Por que eu estou fazendo Essa observação Porque quando Otto Negenbauer Vai estudar os mapas Gregos antigos E aí eu estou falando Dos mapas A partir de 54 a C Ele faz O pão que o diabo amassou Para reconstituir o mapa E ele explica A discrepância Das datas Que é difícil mesmo Fazer uma reconstituição Histórica como essa Eu estou aqui Me perguntando Se fitimo Fez uma observação Que no fundo Também pode estar certa Se a gente Considerar Essa discrepância De dados Está entendendo? Estou querendo Seguir o caminho Estou querendo Seguir o caminho Inverso Do Gilmar Estou querendo Dar uma outra Estou querendo salvar A tese Entendi Você está querendo Comprovar ainda Ali O próprio Fitimo fala De uns 25 dias Tem uma hora Que ele fala De uma quantidade De dias Do nascimento Dele Acho que ele fala Coisa de Tem que ver direitinho Ali Mas que ele fala Do nascimento De Jesus Até ali Mas eu Deu a entender Que o nascimento Seria em dezembro É só isso Então beleza Gente Eu só Acho que Vamos Dar um pouquinho Mais de tempo Em vez de 6 6 e 10 Pode ser? Para dar tempo De eu ajeitar Algumas coisas aqui Com relação ao YouTube Já que a gente Vai fechar Uma sessão E abrir outra Tá? Então Então o pessoal Que está assistindo A gente no YouTube A gente entra De novo no ar Ao vivo Às 6 e 10 Às 18 e 10 Ok?